Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no... Vida de casal Vida de família Antella Isso não é vida de casal não, esse canal aqui, cara O canal aqui é... Não tem nada de casal, né, amor? Nada de casal? Quase nada Eu apareço mais que tu, meus amigos Mas acabou ficando esse nome, então... É isso A gente tá indo pra praia hoje, tá ligado? Olha, a gente tá indo pra praia, tá? A Nath dirigindo, o louro, minha tia, eu O Andy mandando foto no grupo O Andy mandando foto no grupo Então, o Andy e a Lu, elas já tão indo pra lá Aí, ó Tamo indo lá pra praia da reserva Fica lá do nada Te acordou e... Bora pra praia E daqui a pouco a minha tia Quer dizer, daqui a pouco E daqui a pouco a minha mãe e o Fernando Miguel vão pra praia também Eles vão com a gente Deixa eu falar Ah, a gente tem um grupo, né, dos amigos e tudo mais O Whatsapp é a Paola que falou Gente, vou fazer alguma coisa hoje Aí um falou cinema e o Salim deu a ideia, né, não? Vamos ver Oi? Caraca Então é isso, a gente se vê na praia É que eu quero ouvir a música Que não dá pra ouvir que eu sugirei Aí, galera, chegamos aqui no ponto marcado com o Andy Uh, tem muitos vídeos já que você não aparece E esse aqui é o carrinho novo dele, ó Conquista aí, ó Carrinho novo velho Camerita Aqui, ó, que é o local da batida Foi aqui, ó Ele ainda tá com adesivo aqui ainda É, vocês lembram aí num vídeo aí do amigo secreto Que a gente tava sacaneando dele Que ele bateu o carro e foi aqui, ó Foi aqui, desse lado aqui, ó Aqui é a marca do ônibus aqui ainda, arranhado Esse aqui foi da batida Tive que colocar aqui, aqui e aqui O importante é que já tá bom Mas tá andando bem Tá andando muito Partiu pra onde é o mandelo Eu tenho um 110 ali, amarelo agora Tá de cobre Aí, encontramos eles aqui no posto Marcamos aqui de se encontrar aqui Pra daqui a gente partir pra praia Que já é aqui, pertinho A gente tem ele pra praia da Barra da Reserva E é nóis, partiu Partiu pra onde é o mandelo Não, é O partiu pra onde é a reserva Ah, é a redão Partiu 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 E chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topless na areia Deu barrigada Deu barrigada Deu barrigada Galera Rolando a prainha marotamente Tô tentando fazer uma Pra não ficar vento aí pra vocês Tô botando a mão Vamos pra água? Vamos para logo Vamos! Partiu! Pra onde? É pra reserva Tô botando a mão 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 Galera, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui de quem leva mais tombos ridículos. Então vamos ver. Eu vou botar a música, porque senão vai ficar o vento aí vocês não vão ouvir nada. Vai vocês. Como é que é? Como eu faço. Você primeiro. Eu primeiro? É, de lá, vai de lá. De lá. Dá pra cá emitir? É. Saia aí. Olha lá. O que caraca não é lá? Feião, feião. Vem pra cá. Vem pra cá. Cé-li-u. 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 Bota aqui aí, rock pesadão. Caralho. Cé-li-u. Pega e puxa, pega e puxa, aí tá bom, tá cá, aí isso, vai, vai! Ei, 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 ei! Será que ele ia soar? Tá a gente ali na boca! Vai, André! Ah! Oi! FATALITY! 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 Ai meu Deus! Deixa eu virar pra cá Ai meu Deus, é muito bom Assim que crianças se comportam na praia É a alô barriga Barrigadão, barrigadão agora Alô beca Vem, vem! Ele tá falando que não consegue sair Espero que não esteja muito vento aí pra vocês Eu sei que tá muito vento mas Eu tô tentando amenizar Botar na mão Mas já tá valendo a pena esse vídeo aí pra vocês Olha isso Tá igual uma bosta ali ó Morreu! Calma não Ai Vai! A reunião Tá lindo! Que dia maravilhoso! Ai O que foi? Vai 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 Toma um bandão Um bandão Vai lá Vai A água tá curvando mano Vai 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 Agora Vai quebrar Aquela lá, aquela lá do oceano Aí dava, pô Aí, aí dava Bora, bora Bora, até o dia todo não O bagulho voou Agora a bateria da câmera A bateria vai acabar e a gente vai dar o... Olha como é que tá bonito, gente Tá lindo Olha, olha o sol Aí, 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 aí Vai, vai, vai É assim que se dá o portal carpado, né, Aldo? Meu Deus Muito bom, praia, sol A gente escolheu vir uma hora pra praia que... A gente escolheu vir uma hora que não... Tipo, fora do rush, sabe? Sem trânsito, vazio E aqui tá maneiro Trouxer uma cervejinha Botar uma no cooler com gelo Deve ser o quê? Mais sete e meia da noite? Não, não, não tem nada Não, deve ser as sete e pouca já Que isso, cara? Tá maluco Tem sol nesse poste Não, sete e vinte? Falei? Sete e vinte? Já está esse sol? Falei pra você? Que isso, velho Eu sou enjoado vendo uma hora Tem horário de verão lá na país Tem horário de verão, mano Pois é Lá no Nordeste não tem nada Lindo aqui, ó Aaaaaah Música 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 Música